Lembrando que os membros ativos, sempre quando você se torna membro do canal, você tem que verificar todo mês se está ativa a sua assinatura, porque às vezes o YouTube desativa, seu cartão desativa. Por quê? Porque enquanto sua membresia estiver ativa, todo último domingo do mês você está concorrendo a livros e cursos. Todo mês temos três membros do canal sorteados para dois livros e um curso. Então, enquanto sua membresia estiver ativa, você está concorrendo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto